Fala galera, rapidinho ó, bem rápido, vai ter sim o Sardinha Responde, fica tranquilo, mas eu preciso falar uma coisa muito importante pra você. A gente recebeu muitas perguntas sobre quem é o novo patrocinador do Sardinha. Eu tenho certeza que você tá curioso, muitas pessoas também estão. E é o seguinte, nesse vídeo de hoje, pra quem prestar muita atenção nele, a gente vai revelar quem é o patrocinador do Fernando Sardinha de uma forma subliminar. De fato eu não posso falar quem é o patrocinador, mas se eu criar umas situações em que você consiga descobrir, isso é permitido. Então nesse vídeo do Sardinha Responde de hoje, além de muito conteúdo, muita informação que você tá acostumado a saber, você, pra quem prestar muita atenção do começo ao fim, vai ter a oportunidade de saber quem que é o novo patrocinador. E se você souber, já deixa aqui no comentário o porquê e como você achou essa resposta, tá certo? Então tamo junto então, vamos ver quem vai descobrir, um abraço. Juvenal, desde que você chegou pra mim, você fala pouco. Eu gosto disso, você respeita o silêncio de um homem. Nem sempre as mulheres respeitam, o homem põe uma casinha na cabeça e fica quieto. E ela não sabe, ela quer falar, tagarelar a hora inteira, algumas né? Você já conhece como é que é, não sei como é que funciona pra você, mas eu quero que você continue sendo mudo, ok? Senão eles vão pegar a hora que a gente começar a gravar, vão pegar os truques de crime, vamos patrocinador, tá bom? Segura a mão. Oi! Tão natural, começa o sardinho, responde mais uma vez, só para você! Nós vamos fazer uma sequência de umas respostas bem rápidas pra você responder, pra mim responder tudo o que vocês perguntaram. Pode ser perguntar sobre sexo, anatomia, fisiologia, nutrição, suplemento, recurso egogênico, bomba. É, eu respondo também. Podemos falar sobre tempero, comida, mas agora não temos ainda aqui um espaço pra fazer umas, né? Uma mistura de comida de manhã, de tarde, de noite, o que você come no jantar, não importa. Mas tem como eu responder e vou ver a sua foto e comentar sobre a sua cara. Sendo bem-vindos pra mais um Sardinha Responde. Primeira pergunta, Gabriel Nunes, deixa eu ver você, Gabriel. Vamos ver como é que você está aqui. Ah, velho, você colocou um boné e colocou uma camiseta com boro, boro por cima. A camiseta cobre o boné, velho. Isso é muito bonito, cara. Mostre-se um pouco mais, o Arnold já falava isso. Um pós-esprimido, dá um espaço. Mostra-se, entendeu? Tira esse boné do caralho. Gabriel Nunes, saca só, mestre dos mestres. Tá aí uma coisa que eu não sou, mas vocês falam. Como eu posso conciliar cardio sendo ectomorfo e com um em que busco a hipertrofia e força? Ou seja, pergunta, né? E com um em que eu busco a hipertrofia e força. Seus vídeos me ajudaram a ter mais responsabilidade na hora do treino. Gabriel, a responsabilidade durante o seu treino é uma coisa primordial, velho. Porque senão você se lesa, aí você fica meses parado. É anti-inflamatório, dores, problemas pra trabalhar, problemas pra estudar, problemas pra fazer amorzinho. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Se você se lesa, ela não pode fazer amorzinho, velho. Então, já coloquei medo, você? Então, a responsabilidade pra você treinar é a mesma que um bodybuilder. Porque o bodybuilder mostra pra vocês que aquele momento não pode ser perdido. Não pode ser jogado fora. É um momento só seu. Você cuida de você mesmo. E isto é primordial pra você não se lesar e pra ter resultado. Não adianta ficar duas horas na academia. Se não for duas horas realmente necessárias, um treino volumoso é necessário naquele momento? Não. Tô comendo pouco, tô fazendo uma dieta hipocalórica, porque eu quero definição. Então, não tem fundamento duas horas. Responsabilidade. Faça o treino que é direcionado pra você. Tô comendo menos? Uma hora de treino. 45. Por quê? O treino relâmpago, de dar o estímulo e ir embora pra casa comer, é basicamente o que mais funciona pra quem tá com hipocaloria. Tô com hipocaloria, mas tô fazendo treinos muito longos, como eu fiz na preparação pra esses campeonatos. É porque eu tenho muita experiência de saber que o músculo surrado, com muito treino, pra mim, funciona melhor. Até porque os aeróbicos estavam mais light. Então, meu velho, como conciliar cardio com ectomorfo? Ectomorfo, não tem problema se é ectomorfo e fazer cardio. O problema é o gasto calórico versus ingestão calórica. Comi isto e gastei isso. Sobrou, vai engordar. Gastei isso, comi isso, faltou, vou emagrecer. Se você fizer a dieta hipocalórica pensando no que vai pra dentro do músculo, você não perde massa magra, você definha. Você define e não definha. Agora, comi maior quantidade, hipercaloria, mas a comida não vai pra dentro do músculo. Por quê? Muito sujo. Então, você engorda, não aumenta. Então, são duas coisas completamente diferentes. Faça o seu cardio de 20 a 30 minutos, sem grande intensidade, só estilo Dexter Jackson. Bicicletinha, uma caminhada, sem tanto gasto calórico local, pra que você não perca volume magro pelo fato de estar gastando mais caloria com aeróbico. Mas mantenha a sua dieta no nível calórico, pra você poder colocar esse cardio pelo menos três vezes por semana, quatro vezes. Essa é uma média de que eu posso falar pra você, que todo mundo faz. Fechado, Gabriel? Próxima pergunta. Orlando Júnior. Sardinha, parou de andar de moto? Não, eu sou apaixonado. Deixa eu ver você. Lógico, né? Tá de Harley. Tá acompanhado. A mulher tá parecendo uma garupa, tá parecendo uma bagagem. Parece aquela mochilinha encostadinha. Na minha moto é foda, velho. Nessa aqui dá um conforto. Na minha mulher fica com o bundão lá pra cima, igual um caramujo atrás de você. Meu velho, o canal do Sardinha Evolution, o canal Sardinha, o canal Sardinha na internet, também foi feito o canal Sardinhas Bike, depois passou com o Sardinhas Motors, e agora a gente colocou tudo junto. Por quê? Porque eu sou apaixonado pra moto, o Will também, nós somos apaixonados por carro. Então nós vamos fazer mais ainda pra vocês, só passando essa fase de campeonato, palestra, feira do esporte, meu campeonato, Mister Olímpia. Velho, tem muita coisa, muita coisa acontecendo. Então pra nós, fazer esse Sardinha Responde já foi uma coisa. Ver que nós mudamos de cenário pra tentar não deixar monótono pra vocês. Então não parem de andar de moto, sou apaixonado, sou louco, realizei meu sonho, tenho a moto dos meus sonhos, é um S1000RR, que é realmente uma especial superbike, aquela diferenciada. E eu gosto de todo tipo, gosto de Harley também, gosto de grande turismo, sou doidão, cara, por aquela nave, com piscina, campo de golfe, heliporto. Eu gosto muito, tá bom? Nós vamos fazer vídeo. Orlando, obrigado meu velho. Próxima pergunta. Tá muito alto o áudio? Tá, né? Próxima pergunta. Divisão de hoje. Desculpa, desculpa. Daniel Maravujo. Ignora a minha foto, por favor. Agora que eu vou olhar. Se você não fala nada, aqui ó, ó, tem um monte de, né, tem algumas pistas, mas eu não vou falar. E o Juvenal também, não. Só enfoco ele. Ele sai do corpo de bombeiro, ele vai pra guarda penitenciária, você vai ver. Então, cala a boca, tá bom? Eu gosto de você, mas se você contar, fode o vídeo, fode a surpresa. Então, vamos lá, Daniel Araújo. Agora eu vou te ver a foto, ver a foto. Peragüe, tá bom. Velho, mas por que você se esconde? É o outro cara que gosta de se esconder. As pessoas têm timidez, Will. Você tem cabelo branco? Ou você é loiro? Tá assim, ó. Saca só. Com óculos? Olhando pra baixo, velho. Eu não vejo você. Eu não sei se você é... É uma tática, né? Daniel Araújo, minha foto, por favor. E aí, Sardinha? Tenho 16 anos, tenho 1,83m e peso 90kg. Eu sou gordo. Não achei não, meu velho. E 90kg pra 1,83m? Pra ser sincero, parece que você é magro. Porque 90kg é pouco pra essa altura. Deveria pesar uns 96, 98, pra mais. Tudo bem. E meu biotipo é endomorfo. Mais inexplicável ainda. Você acha que eu deveria começar a buscar massa magra agora? Ou emagrecer primeiro? Meu velho, pensa uma coisa. Uma frase minha. Primeiro de tudo, você consegue definir o que você tem. O que você não tem, você não define. Então, se você tem músculo por baixo, você define ele. Se você não tem músculo por baixo, você vai definhar e ficar liso, igual se você tivesse com 110kg. Entende? 1,83m, 90kg, o seu peso com certeza tem que ser maior. Eu peço 98 hoje com 1,64m. Aí você vai falar, ah, mas você é bodybuilder, toma as paradinhas, os danoninhos e tal, né? Nós toma pouco, é óbvio. Mas tomamos, né? Faz 32 anos. Qual que é a ideia? A ideia é que muita massa magra ou estrutura óssea pesada tem que pesar. Agora, a altura é uma coisa que não tem como pesar menos. Você pega um jogador de basquete, o cara é magro. Tem cara que é muito musculoso. Você pega um musculoso ou um magro de 2, média altura, é tudo acima de 110kg. 108, depende muito. Então, 90kg está pouco para você. Mais um mecanismo para a gente falar. Se você é endomorfo ou ectomorfo, com 1,83m e pesar 90kg, com certeza você precisa ganhar massa muscular. Então, se preocupe sempre em qual comida vai para dentro do músculo, que são as comidas mais limpas, e como em alta quantidade para dar caloria alta com comida boa. É difícil, mas é um mecanismo para você. Porque se você é gordo, você se considera gordo, com 90kg e 1,83m, precisa de comida aí para dentro. Ou seja, ferro, treinar forte e comer para ganhar massa magra. Aí você vai perceber que até gordura vai embora. Porque aumentando a massa magra, o metabolismo basal acelera. Então, você queima mais caloria parado. E isso é importante para você, até para se sentir duro. Para fazer o formato dos músculos. Você precisa de músculo denso, duro. Então, primeiro pense em ganhar massa muscular. Depois você pensa em fazer uma dieta hipocalórica. E com a dieta, você secar. Fechado? Obrigado, Daniel. Brasil, a mergulha, tá bom o barulho? Tá bom. Tá bom. Melhorou. Ok? Alan Barros, deixa eu ver você, Alan. Tá meio confuso a foto, mas... Não, tem três fotos juntos. Uma foto de frente, bonitinha, tá no meio. E a outra parece que ele tá vestido de... Falcão negro, velho. Alguma coisa assim. Brabíssimo, mestre Sardinha. Não sou não, velho. Sou da paz. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Na hora que a gente ficar revoltado por algumas coisas... Em rata retaliação. Eu sou muito mal. Mas eu sou cruel, não sou? Mas aí, no dia a dia, nas coisas normais, eu sou o cara do bem, cara. Eu gosto da paz e tudo mais. Vamos lá. Pode me falar em um treino pra costas, é melhor peso livre ou máquinas? E quais exercícios? Abraço, fera. Alan, um abraço pra você, meu velho. A pergunta, na verdade, todo mundo quer saber o que é realmente efetivo. Eu falo pra você o seguinte. Não existe um exercício melhor que o outro. Existe melhor exercício adaptado pra você ou mal adaptado pra você. O cara é ectomorfo, longo pra caramba, fêmur longo. Ele vai lá e começa no agachamento, fazendo um movimento básico pesado. Ele vai levantar o calcanhar, porque normalmente os isquios tibiais são curtos. E o tendão de aquiles idem, pra quem tem fêmur longo. Isso é básico. Mas também é meio generalista falar isso. A maior parte das pessoas ectomorfas altas são difíceis. Vou dar um exemplo. Você vai começar onde? Você pode começar em qualquer movimento. Mas não pense que o agachamento tem que ser só ele. Pelo fato de você ser magro, e você pegar um movimento básico, que usa um monte de cinegista, porque isso não significa volume muscular. Volume muscular é você estimular o músculo e levar ele até a exaustão. Ou próximo, ou acima da exaustão, dependendo do tanto que você está comendo. Então pense que não existem melhores exercícios. Quais as máquinas são melhores que os pesos livres? São muito melhores que os pesos livres em alguns casos. Porque se você quer pegar uma parte do músculo específica, é melhor você isolar na máquina do que você fazer movimentos multiarticulares. Agora, eu quero ganhar, estou na época de ganhar massa muscular, eu quero exagerar dos movimentos básicos. A maior parte dos bodybuilders old school usam os movimentos básicos. Bacana? Usa multiarticulação, movimentos cinegistas, músculos cinegistas por mesmo movimento. Ou seja, uma capacidade de carga maior, uma capacidade de controle, porque o peso fica livre. Então você controla com as articulações e faz com que tudo cresça junto. Então é mais eficiente para isso. Então, o que é bom? Fazer os dois. Faz tudo, velho. As máquinas são feitas para fazer. Não existe movimento que não... Ah, eu estou fazendo com o cotovelo mais para cima. Parabéns. Está pegando trapézio, one boy, de redondo maior, de redondo menor. Infraespinhoso e parte alto as costas. Quando você dá um duplo bíceps de costas, fica bonito. As costas ficam bem largas. Ah, eu estou fazendo só faço remada, tibar, turma. Ótimo, excelente. Parabéns. Você está fazendo um movimento básico para a parte de baixo das grandes dorsais. Tem que empedrar e fazer ficar uma bunda, igual o Kai Greene. Tudo relativo na musculação em termos de angulações. E o cara que falar para você que aquela angulação não funciona, fala para ele ir embora para casa. Fala para ele ler um pouco mais, para ele pegar um YouTube, estudar os campeões. Porque os caras mais separados do mundo fazem exercícios de cabeça para baixo. É lógico que isso é diferente de invençõezinhas que não funcionam. Tudo tem que ter uma metodologia. Você pega o Phil Heath, é o homem mais separado do mundo. Pergunta para ele se ele fica fazendo só remada curvada. Pergunta se ele faz um supino reto com a barra livre. É tudo máquina de ponta cabeça, pegada inversa, pull down, não sei de onde. Então pensa isso. Máquinas isolam mais os músculos. E são melhores do que os movimentos básicos para isso. E os movimentos básicos são melhores para você capacitar o músculo e ter controle para tudo. Articulação mais forte e músculos sinergistas. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Neizinho Moraes. Deixa eu ver você, meu velho. Aí sim. Só para você. Isso aqui é típico de atirador. Nós atiramos, né? O Juvenal não atirou, ele atira só no trabalho dele, no corpo de bombeiro. Ele salva as pessoas e depois atira. Neizinho Moraes. O que você acha sobre o Olímpio desse ano? Puta, acabou de falar. Pergunta sobre o Olímpio desse ano. Bom, o assunto é extenso. Preciso ser meio resumido. Até porque nós precisamos responder o máximo de perguntas possível. Já deu para descobrir que eu quero explicar, eu quero ajudar, eu quero dar atenção para todos vocês. Mas não consigo. Bom, o que eu acho do Olímpio desse ano? Eu fiz duas previsões. Uma previsão eu tinha feito do Brandon Curry, que ele tinha feito o melhor off de todos eles. Ao meu ver, quando eu falei do Pittsburgh Pro. Para mim foi o off mais bonito, porque estava um socadão, meio lisão, bem grande, bem denso mesmo. Que é isto, o intuito da massa muscular crescer no off-season. Esse é o intuito. E não ficar totalmente coberto, sem músculo e sem melhorar os pontos fracos. Brandon Curry melhorou as pernas, então parabéns para ele. Eu fiz uma previsão de que o Brandon Curry e o Ray Lee Winkler deveriam ser as grandes vedetes e tudo mais. Somado ao Dexter. Aí o Rubens Gomes falou para mim que viu o Dexter de perto e ficou impressionadíssimo. Falou que foi o melhor off da vida dele. Coach Rubens. Coach Rubens. Prepara tudo quanto é tipo de atleta bom. É um treinador, nutricionista, educador físico e árbitro do NPC. Ele falou para mim, eu acredito nele. Falou para mim que o Dexter está na melhor forma da vida dele e deu para ver nas fotos que nós vimos. Algumas fotos mais recentes. Então, aí mudou um pouco a minha previsão e volta ao que eu te falei. Eu ainda acho que o Brandon Curry é um grande favorito com o Ray Lee Winkler, porque ele fez um off bom. O Ray Lee estava denso o Winkler, denso, duro, grande, meio maçudão, redondão. Está beleza, mas melhorou alguns pontos fracos e não deixou o abdome vindo. Só que aí na hora que o Dexter mostrou que quer e tudo mais, a minha torcida é para o Dexter. Se eu for falar coisa subjetiva pessoal, eu quero que o Dexter ganhe. Até para provar para a molecada que nós velhinhos podemos dar trabalho para eles. E ele seria uma realização incrível de ver um cara com aquele esforço, o maior vencedor de todos os profissionais da história do bodybuilding. Ele é a maior quantidade de vitórias. Ele merece muito, muito ganhar esse Olimpia. Para mim, a briga foi entre esses três de primeiro lugar. Se Big Remy estivesse no páreo, que ele está no páreo, se ele quisesse, ele poderia entrar. Porque eu vi aí as últimas apresentações, a última apresentação dele, velho. Eu vou te falar, o cara não deve andar, ele não anda, ele deve chegar de carriola. Chega de carriola, joga ele para o lado, ele fica de pé e posa. O bagulho parece que não anda, perna gigante, tudo enorme, denso, abdome para dentro, seco. Velho, está absurdo, tanto que todo mundo ficou comentando. Se Big Remy inventa de entrar, ia brigar. Isso é ponto pacífico, para os três, ia entrar nessa galera dos três aí. Cedric McMillan, puta físico, tem a tendência a errar sempre na definição, que puxa um pouquinho para o lado mais volumoso e um físico muito bonito. Também pode brigar, mas tem o grande, que é denso, duro, seco, cheio de músculo, um dos maiores da atualidade de estrutura óssea preenchida, que é o William Bonnack. Muitas pessoas, muitos, muitas de vocês pensam que eu odeio algum atleta ou que eu não gosto de algum atleta. Parem com essa porra, entendam o que eu falo, ou pelo menos estudem um pouco mais do que eu penso. Quando eu falo que um atleta tem uma deficiência em determinada coisa, vai lá e presta atenção. Eu não estou falando uma troca de banana, eu não estou falando para denegrir ninguém, desculpa. Olha para vocês, tá bom? Eu não estou falando para deteriorar a carreira de ninguém, eu estou falando uma crítica. É um comentário meu, não é crítica, eu nem entrei na página do cara para falar. Eu não sou hater, eu sou um comentarista que é juiz. Eu sou hábito, sou educador e sou atleta há 34 anos. Estou comentando a minha opinião. A minha opinião é a seguinte, o William Bonnack é um dos maiores atletas da atualidade. Um dos mais definidos atletas da atualidade de definição, de condicionamento. E o problema dele é desproporção entre o glúteo e o isquio tibial. Que o glúteo é muito grande, muito longo e o isquio é muito curto e muito pouco volumoso. Olhem as fotos e depois você me fala. Se você não concordar, está tudo certo, você pode ter a sua opinião. Mas eu tenho a minha. A minha é essa. Ele tem estrutura óssea deficiente. Porque a cintura escapular é cava, é junta, é estreita. Preencheu de músculo. Tem uma veia bicepital dos dois bíceps no lugar certinho. Que ele parando assim, dá a impressão que é o maior braço do mundo. Então a densidade, está tudo certo. Para mim ele vai brigar entre os quatro ali. Entre os três, não acho que deveria ganhar por causa da qualidade que tem. Dexter Jackson de shape e de proporções. Assim como Brandon Curry, que melhorou as pernas e ficou mais proporcional. Então basicamente é isso. Tem o Steve Kluke, tem o Nathan De Asha, que estão brigando. Tem o Sandow, que também não sei se vai entrar na condição que ele acostumou nessas últimas competições. Mas tudo está aberto. Para mim a briga é entre os três. Dexter Jackson, que eu torço por ele para ser campeão. Brandon Curry, que é um cara muito humilde, muito legal e um dos maiores da qualidade. Roy Winkler e William Bonnack. Com Cedric Macbillan brigando ali. Fechado? Fechou aqui também. Um abraço, Neizinho. Próxima pergunta. Rodrigo Rodrigues. Dois nomes compostos. Olha, o Fernando Luiz. Como fazer? Não tem a foto dele, senão eu ia comentar. Ele tirou. Tirou porque pensou, o Sarninho vai me acabar com a minha raça. Como fazer uma boa divisão de treinos para mulheres? Velho, divisão de mulher, basicamente, tem que mudar em função da categoria, se ela for um atleta. Porque se for biquíni, se for woman's physique, se for figure, se for wellness, ela tem que fazer umas adaptações por causa do volume muscular. Normalmente as mulheres figure e woman's physique tem que treinar com a divisão igual a de homem. Por quê? Porque não tem certas restrições, não tem muitas restrições com relação a ganhar massa magra no tronco, principalmente. Então elas podem ficar definidas, podem ficar musculosas, que não vão estragar o seu shape. Com alguns detalhes, tem uns truquezinhos. Como a própria Dora Rodrigues, que o coach teve que mudar algumas coisas, porque ela era figure na naba e passou a figure na IFBB Pro League. Qual que é a ideia? A ideia é que tem uns detalhes no palco que são muito importantes. Então ela mudou um pouco, parou de treinar determinadas grupos musculares com isolamento, como bíceps e tríceps, para ficar mais proporcional para aquela categoria. Agora, uma mulher normal, uma amiga sua, uma aluna sua, não importa. Divisão muscular tem que ser adaptativa pelo que a mulher vai comer e pelo que a mulher vai trabalhar e não poder ir na academia, porque todo mundo trabalha. Então vai falar assim, seis vezes por semana, A, B, A, B, A, B? Pode. Três vezes por semana, tudo? Pode. Nada é proibido, entre aspas, por causa de divisão, porque você tem que analisar o que ela está comendo e o que ela vai treinar de intenso, ou intenso ou longo. Fiz três treinos semanais, tem que fazer no máximo dois movimentos por músculo, no máximo, porque você vai treinar mais duas vezes ele. Por que você vai romper muito tecido com um monte de ângulo e dali 48 horas você voltar a treinar o músculo? Não vai recuperar, não vai ter grande ganho. Agora, alguns músculos respondem mais vezes por semana, como abdômen, panturrilha, antebraço, que você pode dar um estímulo nele. Assim como o bíceps, que é músculo pequeno, tríceps também. Às vezes você funciona mais treinando três vezes por semana sem tantos movimentos. Então a divisão da mulher tem que ser diferente. Se ela for pro palco, se for wellness e biquíni, tem que parar de treinar alguns músculos. Eu não gosto muito dessa ideia, mas tem que fazer isso pra se adaptar aos padrões da categoria. E a mulher tradicional, que só é atleta fora dos palcos, sem competição, pode fazer uma divisão ABC, por exemplo. Tudo de puxar, tudo de empurrar e perna. É idêntica ao homem. Ou se não, ela pode fazer ABCD se for uma menina muito difícil de ganhar massa muscular. Treina tudo uma vez por semana, ótimo. Mas pelo menos abdômen e panturrilha, duas ou três vezes é melhor. Então a divisão pra mulher pode ser adaptada e deve ser adaptada pra o objetivo dela, assim como o do homem. Então não muda muito a ideologia. Muda sim. A mulher faz três vezes por semana o glúteo. O cara não precisa fazer três vezes. Porque a mulher normal, às vezes, tá com flacidez. E o grande lance dela é glúteo. Então ela vai dar ênfase lá. Não precisa fazer duas, três vezes. Às vezes um treino semanal é melhor. Aí eu faço um puta de um treino de perna completo, com tudo quanto é ângulo e descanso uma semana. Parabéns. Esse é o caminho pra ter massa magra. Mas o que vai adiantar? Comer mais do que você gasta. Fechado? Próximo. Não. Acabou. 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 Eu falo. Quando eu falo que eu vou mais rápido, me fode. Eu fico com vontade. Eu não tomei termogênico, eu não tomei pré-treino, pra ficar animadinho. Eu só conversei com o Valdemar, né? Juvenal. Valdemar não. Conversei com o Valdemar no WhatsApp. Conversei com alguns médicos que estão usando o ponto zero, que eu gostei pra cacete, né? E tem algumas coisas que nós estamos fazendo sempre novas. Aqui, eu tô deixando um monte de novidade pra vocês aí, que só você, muito inteligente, vai descobrir. Mas, eu não vou falar. Dia 11, nós estamos indo pro Mr. Olimpia. Se Deus assim permitir, vamos fazer algumas coisas lá e vamos explicar pra vocês exatamente o que tá acontecendo de mudança na minha carreira e na minha vida. E depois do Mr. Olimpia, nós voltamos pro Brasil, pro Sardinha Classic, dia 21 e 22 de setembro, em Balneário Camboriú, que você tá convidado. Mais de 2.500 pessoas sentadas, nu, na elegância. Lugar bonito. Os atletas vão ser tratados como profissionais, dentro, fora do palco e tudo mais. E lá, vai ter todos os tipos de premiação, de premiação boa pra vocês. Os campeões vão sair em capa de revista, lá nos bastidores vão ter toda a funcionalidade de um Mr. Olimpia, pra vocês, atletas amadores, que vão ser tratados como profissional. O campeonato dos meus sonhos, de 8 anos atrás, vai acontecer. Juvenal, você vai estar comigo. Minha família vai estar comigo, o Will vai estar comigo, é isso. Sejam bem-vindos a mais um Sardinha Responde. Espero ter agradado vocês com as respostas subjetivas algumas que eu dou. E outras bem fisiológicas, pra você engrandecer o teu conhecimento e aplicar nos treinos. Tanto pra você, quanto nos seus alunos. Fechado? Um abraço, gente. Fiquem com Deus.